Oi, oi pessoal, tudo bem com todos vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. Gente, olha só que dicas úteis mil traz pra vocês hoje. Uma verdadeira delícia. Gente, essa palha italiana é muito bom, é surreal. Vale a pena você fazer aí, que são poucos ingredientes, com um brigadeirinho básico, brigadeirinho que todo mundo sabe fazer. Coloca esses biscoitinhos aí no meio e vai ficar maravilhoso. Eu tô mostrando aqui os ingredientes, gente, que já passou duas colheres de manteiga, quatro colheres de achocolatado, dois pacotes de bolachas de sua preferência. Pode ser aquela bolacha de maisena, de leite, pode ser outros tipos de biscoitos, pode ser qualquer um que você quiser. Um leite condensado e um creme de leite. E, gente, muito simples, muito fácil, brigadeiro, todo mundo sabe fazer. Caso você não saiba, olha aqui como é fácil, gente. A única diferença é que eu coloquei uma caixa de creme de leite. Tem gente que faz brigadeiros e coloca apenas duas colheres. Eu coloquei uma caixa pra ele render mais, quebrar um pouquinho doce e ficar maravilhoso o nosso brigadeiro. Então eu coloco uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, as quatro colheres de achocolatado e as duas colheres de manteiga. E agora vamos misturar isso aqui tudo muito bem. Gente, se você já tá gostando aqui do nosso vídeo, já se inscreva em nosso canal e ative o sininho pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, vem muita coisa legal aqui pro canal, então não fique de fora, se inscreva já pra você não perder nada. E olha só, gente, vamos misturando aqui. A manteiga não derrete totalmente agora, mas no fogo ela vai derreter, tá bom? Vai ficar tudo certo. Daqui a pouco vocês vão ver, ela vai tá derretidinha. E muito importante, pessoal, use sempre uma panela que você tiver em casa com o fundo mais grosso ou que seja mais grossa, tá? Para o seu brigadeiro ficar melhor, tá? E aí a gente começa mexendo aqui e vamos dando ponto nesse nosso brigadeiro. E aqui, pessoal, enquanto o nosso brigadeiro fica pronto, tem uma assistente já mexendo o meu brigadeiro ali, eu vou aqui preparando as nossas bolachas. Como que nós vamos fazer? Dá pra você comprar também só a bolacha sem recheio, tá? Fica até mais fácil. É que a que eu tenho em casa hoje é essa com recheio, então eu vou retirar o recheio, gente, dessa forma. Abriu, retirou, igual lá na infância a gente fazia, né? Queria comer só, muitos de nós, né? Não sei se todos, mas muitos. Abria, comia apenas o recheio e não queria comer a bolacha. E aí a bolacha ficava de lado. Mas depois a gente acabava comendo a bolacha, porque a bolacha é muito gostosa também, né, gente? E olha só aqui todos os recheios. Gente, que delícia isso. Já fui pegando uns aqui, já fui comendo no decorrer do vídeo. E aqui está as bolachas. Eu vou picar elas grosseiramente com a mão mesmo, tá? Então a gente vai cortando assim, ó. Quebrando ela. Se você quiser passar no multiprocessador, fica bom. Mas ela grosseiramente fica mais gostosa, porque você vai comer e encontra os pedacinhos dela no meio da sua palha, do seu doce, da sua sobremesa. Sei lá como você gosta de falar. E fica muito bom. Fica maravilhoso, gente. Enquanto isso, olha só o nosso brigadeiro. Que lindo, pessoal. E eu jogo aqui o nosso recheio para agregar mais sabor ao nosso brigadeiro. Fica mais delicioso ainda isso, gente. E sim, vai ficar um pouco calórico. Então come com moderação. De vez em quando pode, né, gente? Só não pode comer doce todos os dias. Todas as horas ficar comendo docinho. Não é bom. Mas de vez em quando pode sim, gente. Comer uma delícia dessa. E olha só, ele vai derretendo aqui. E olha como fica, gente, cremoso, delicioso esse brigadeiro aqui. Por conta de uma caixa a mais de creme de leite. E por conta desse recheinho da bolacha. E aí você já começa a apurar o ponto, gente. Qual é o ponto? Olha, você vira a panela e ele quer descer e fica só uma sujeirinha. Já está quase no ponto. Ou quando você passa a sua espátula no meio e ela já fica separadinha e demora para voltar. Então aí o seu brigadeiro já está quase no ponto também. E aqui, gente, olha. Eu estou já colocando a nossa bolacha aqui. Quem gosta de falar biscoito, gente, fica super à vontade. Coloca aí nos comentários o que você gosta de falar biscoito ou bolacha. Aí mexemos muito bem, gente. E agora aqui nessa vasilha eu vou adicionar... Ó, coloquei apenas um papel manteiga. Eu não testei com manteiga ou margarina, mas eu acho que dá certo, tá? Mas aí eu coloquei papel manteiga aqui. Pode ser aqueles tapetinhos também de silicone, se você tiver. E aí você só acerta um quadradinho. E aqui, gente, como eu já tenho essa vasilhinha aqui quadradinha, eu vou usar o formato dela mesmo. Só vou aqui acertar, deixar bem quadradinho. E como é para o nosso consumo, gente... E aqui o pessoal está com muita pressa. Eu vou deixar apenas meia hora na geladeira, tá? Mas se você for fazer para vender ou se você se programar, faz e deixa 3, 4 horas na geladeira para ele ficar bem durinho, tá? E aí fica mais maravilhoso ainda. Gente, eu estou aqui acertando com uma colher, tá? Porque aquele ali é mais molinho, aquela espátula, então eu prefiro aqui a colher. E olha que lindeza, que maravilha que fica esse doce. Sem contar que fica delicioso. Gente, levei para gelar. Gelou por meia hora. E já vou cortar para vocês verem que também dá para cortar com menos tempo. Porém, se deixar por 3 horas, fica muito melhor. Olha só, gente, que delícia. Olha como ele vira. Super certinho. Não fica desmontando. Porém, como o meu ainda não deu mais que uma hora, né? Ele está ainda meio molinho. Mas vai dar certo também. Aqui, pessoal, eu tenho leite em pó e achocolatado. Você pode passar também no açúcar, no coco. Bom, a palha italiana é sua. Então você pode fazer da forma que você quiser, não é? Então aqui, gente, eu vou colocando um pouco de leite em pó. Vou polvilhando aqui em cima. Porque fica mais fácil para você cortar. Então se você fizer, já faz dessa forma também. Fica mais fácil para você cortar aqui e não ficar grudando muito. Ele vai dar uma desmoldada, porque não gelou muito tempo. Que também dá para ser acertada na mão. Mas hoje, como eu estou com mais pressa, eu vou fazer aqui do meu jeitinho. E você, se for vender, capricha aí. Faz bem legal. E bem gostoso isso vai ficar. E vai ser venda na certa. Vou dando uma acertadinha rápido aqui nas laterais. Olha, só que ele já está mais durinho. Então você não consegue acertar muito. Teria que pôr um pouquinho mais de força aí. Mas eu vou tentar passar a faca aqui, gente. Mas não gruda. Não gruda. Mas um pouquinho que pega já ajuda, né? Mas o que eu joguei aqui em cima já é suficiente. E agora, gente, eu começo a cortar essa maravilha. Pensa num doce bom que dá água na boca. É muito gostoso. E o creme de leite dá uma quebradinha nessa açúcar, né? E se você quiser também, você pode pôr uma pitadinha de sal. Porém, eu acho que esses biscoitos já têm um pouquinho de sal. Então, eu não coloquei. E aí, eu vou aqui já cortando todo esse doce delicioso, gente. Em pedaços iguais, mais ou menos, tá? Se você tiver aqueles cortadores, é mais fácil, é melhor ainda. Olha só, gente. Que delícia. Já tirei ali um pedacinho. Já fiz. E agora eu tô fazendo mais esse aqui pra você ver. E você pode ir acertando ele também na mão, tá bom? Você vai passando aqui no leite em pó. E fica lindo, né, pessoal? Que doce lindo. Aí, na hora que você acerta todos os quadradinhos, deixa eles bem retinhos. Que você faz uma graça aí com a família. Todo mundo vai adorar comer um doce bonito e delicioso. E aí, como o meu ainda não tá tão durinho, ele ainda tá um pouquinho molinho, né? Mas, não tem problema. A gente vai acertando aqui. Não tem problema eu ter passado o leite em pó em cima. Eu passo aqui o achocolatado e vou acertando, gente. Olha só. Vou acertando dessa forma aí, ó. Vou acertando e pronto. E aí, vou passando todos aqui. Gente, é isso. Se você já gostou do nosso vídeo e assistiu até aqui, não se esqueça. Se inscreva já pra você não perder nada do que vem aqui. Gente, olha que maravilha como que ficou as nossas palhas italianas. Surreal, surreal, gente. Faz aí na casa de vocês. Não passa vontade, não. Que vocês vão adorar. Olha que delícia, gente. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você. Deus abençoe muito a sua família. Que nada falte na sua casa. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.